O que é o livro de uma vida com propósito? Através desses vídeos, através da leitura Lembrando que aí no Rodapé você tem o link em PDF para você baixar gratuitamente E nós vamos ler e gostaríamos de ver seu testemunho, as coisas que aconteceram na tua vida Se você quiser gravar em vídeo ou gravar em escrever mesmo, pode escrever aí embaixo no Rodapé, tá ok? Dia 10, a essência da adoração Entregue-se completamente a Deus a fim de fazerem o que é direito Romanos capítulo 6, verso 13 A essência da adoração está em render-se Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto submissão Ela alude a perda e ninguém quer ser um perdedor Rendição invoca a desagradável ideia de admitir a derrota numa batalha Perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo Criminosos capturados rendem-se às autoridades Na atual cultura competitiva, somos ensinados a nunca desistir, a jamais ceder Logo, não ouvimos falar muito de rendição Se vencer é tudo, render-se é inconcebível Preferimos relacionar vitórias, sucessos, triunfos e conquistas a falar da complacência Submissão, obediência e rendição Mas render-se a Deus é a essência da adoração É uma resposta natural ao maravilhoso amor e misericórdia de Deus Entregamos-nos a Ele não por medo ou obrigação Mas por amor, porque Ele nos amou primeiro 1 João 4, 9, 10 e 19 Após passar 11 capítulos do Livro de Romanos Discorremos sobre uma maravilhosa graça de Deus para conosco Paulo exorta-nos a entregar nossa vida inteiramente a Deus em adoração Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina Peço que você se ofereça completamente a Deus como um sacrifício vivo Dedicado ao seu serviço e agradável a Ele Esta é a verdadeira adoração que você deve oferecer a Deus Romanos capítulo 12, verso 1 A verdadeira adoração, propiciar satisfação a Deus Acontece quando você se entrega totalmente a Ele Repare que o versículo começa e termina com o verbo oferecer A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus O ato de render-se é conhecido de muitas formas Consagração, fazer de Jesus o seu Senhor Carregar a cruz, morrer para si próprio Submeter-se ao Espírito Santo O que interessa é você fazê-lo E não o nome que damos a esse ato Deus quer sua vida Toda ela, mesmo 95% dela, não é o suficiente Todas, três barreiras impedem nossa total rendição a Deus Medo, orgulho e confusão Não percebemos quando Deus nos ama Queremos controlar nossa vida e equivocamos quanto a significação da rendição Posso confiar em Deus? A confiança é um integrante essencial para que você se renda Você não irá se render a Deus a menos que confie nele Contudo, não terá como confiar até que conheça melhor O medo impede que nos rendamos Mas o amor lança fora todo medo Quanto mais você se der conta de quanto Deus o ama Mais fácil será render-se Como saber que Deus o ama? Há vários indícios Ele diz que é bom para você Salmo 145, 9 É que sempre está olhando para você Salmo 139, 3 Que preocupa com cada detalhe da sua vida Mateus, capítulo 10, verso 30 Que lhe deu a capacidade de desfrutar todos os tipos de prazeres 1 Timóteo, capítulo 17, parte B Que tem bons planos para a sua vida Jeremias, capítulo 29, verso 11 Que perdoa você Salmo 86, verso 5 Que é carinhoso e paciente com você Salmo 145, verso 8 Deus o ama infinitamente Mais do que você possa imaginar A maior expressão desse amor É o sacrifício do Filho de Deus por você Deus prova seu amor para nós Visto que Cristo morreu a nosso favor Quando ainda éramos pecadores Romanos, capítulo 8, verso 11 Capítulo 5, verso 8 Se você quiser saber quão importante é para Deus Olhe para Cristo com os braços estendidos na cruz Dizendo, eis o tanto que eu te amo Prefiro morrer a viver sem você Deus não é um feitor cruel Nem alguém que usa a força bruta Para obrigá-la a se submeter Ele não tenta violar a nossa vontade Prefere nos atrair com delicadeza para si De modo que nos ofereçamos a Ele voluntariamente Deus é amigo e libertador Render-se a Ele traz liberdade e não servidão Quando nos rendemos completamente a Jesus Descobrimos que Ele não é tirano Mas um salvador Não um chefe Mas um irmão Não um ditador Mas um amigo Admitindo nossas limitações A segunda barreira para a total rendição é o orgulho Não queremos admitir que somos apenas criaturas E que não estamos no controle de todas as coisas Esta é a mais antiga das tentações Vocês serão como Deus Lá em Gênesis capítulo 3, verso 5 O desejo de ter o controle total É a causa de tanto estresse em nossa vida A vida é uma luta Mas o que a maioria das pessoas não percebe É que, como Jacó Nossa verdadeira luta é com Deus Queremos ser Deus e não há nenhuma Não somos Deus Nem jamais seremos Somos humanos É quando tentamos ser Deus Que acabamos mais parecidos com Satanás Que desejou a mesma coisa Aceitamos nossa humanidade intelectualmente Mas não emocionalmente Quando nos confrontamos com as nossas limitações Reagimos com irritação, raiva e ressentimentos Desejamos ser mais altos ou mais baixos Mais inteligentes, mais fortes Mais talentosos, mais bonitos e mais ricos Queremos ter tudo E fazer de tudo E ficamos deprimidos Quando isso não acontece Então, quando percebemos que Deus concedeu A outros características que não possuímos Reagimos com inveja Ciúmes e autopiedade O que significa rendição? Render-se a Deus não é resignação passiva Fatalismo ou desculpa para a ociosidade Não é resignar-se com a situação Significa exatamente o oposto Sacrificar a vida ou sofrer Afim de mudar o que precisa ser mudado Deus frequentemente chama pessoas Que se entregaram a Ele para batalhar em seu nome Render-se não é para covardes ou servientes De igual modo Não significa decidir do raciocínio lógico Deus não desperdeceria a mente que lhe concedeu Deus não quer ser servido por robôs Render-se não é suprimir a própria personalidade Deus quer utilizar suas características singulares Em vez de diminuí-la A rendição aprimora O ato de rendição Manifesta-se mais claramente na obediência E na confiança A tudo que Ele lhe pode Lhe pede Você diz sim senhor Seria uma contradição dizer não senhor Você não pode chamar Jesus de senhor Quando o recusa a obedecer Após uma noite improdutiva da pescaria Pedro deu um exemplo de rendição Quando Jesus reordenou que tentasse novamente Mestre Esforçamos-nos a noite inteira E não pegamos nada Mas porque és tu quem está dizendo isto Vou lançar a rede Lucas capítulo 5 verso 5 Quem se entrega a Cristo Obedece a ordem de Deus Mesmo que ela pareça não fazer sentido Outros aspectos de rendição Total é a confiança Abraão seguiu orientações de Deus Sem saber aonde o levaria Ana esperou pelo momento perfeito Estipulado por Deus Sem saber quando aconteceria Maria esperou pelo milagre Sem saber como seria possível José confiou nos propósitos de Deus Sem saber por que as circunstâncias Se desenvolveriam daquela forma Ou seja Cada uma dessas pessoas Se rendeu inteiramente a Deus Você sabe que se rendeu a Deus Quando depende dele para resolver as coisas Em vez de insistir em manipular outras pessoas Forçar sua programação diária E controlar a situação Renuncie e deixe Deus trabalhar Você não precisa estar sempre no controle A Bíblia diz Entregue-se ao Senhor Espere pacientemente nele Salmos 37 verso 7 parte A Em vez de tentar com mais afim Confie mais Você também só sabe que se entregou a Deus Quando não reage às críticas Ou não tem ímpeto de se defender O coração entregue a Deus Se destaca nos relacionamentos Depois que se entregar a Deus Você não pressiona mais os outros Não exige seus direitos Nem se porta de maneira egoísta Para muitos A parte mais difícil de entregar a Deus é o dinheiro Eles pensam Quero viver para Deus Mas também preciso ganhar dinheiro suficientemente Para viver comodamente e me aposentar algum dia A aposentadoria não é o objetivo de uma vida entregue a Deus Porque estará competindo com Deus Para ser igual ao principal alvo dos cuidados da vida Jesus disse Você não pode servir a Deus e o dinheiro Mateus capítulo 6 verso 24 E onde estiver o seu tesouro Aí também estará seu coração Mateus capítulo 6 verso 21 O maior exemplo de auto-rendição é Jesus Na noite anterior à crucificação Ele se rendeu aos planos de Deus e orou Pai, tudo te é possível Afasta de mim este cálice Contudo, não seja o que eu quero E sim o que tu queres Marcos capítulo 14 verso 36 Jesus não orou Deus, se você puder afasta esse sofrimento Faça-o por favor Ele já havia afirmado Que Deus poderia fazer qualquer coisa Em vez disso orou Deus, se for do teu interesse Afastar esse sofrimento Afasta-o por favor Mas se isso cumpre teu propósito Esse também será meu desejo Quem verdadeiramente se rende a Deus Diz Pai, se este problema Dor, doença ou circunstância É necessário para o cumprimento do seu propósito E para que a tua glória resplandeça em minha vida Ou na vida de outra pessoa Por favor, não afaste Este nível de maturidade Não é facilmente alcançado No caso de Jesus Ele ficou tão angustiado com os planos de Deus Que transpirou gotas de sangue Render-se É uma decisão difícil No nosso caso É uma intensa guerra De nossa natureza egoísta A bênção de render-se A Bíblia aclara Como cristal A respeito dos benefícios De se entregar a vida inteiramente a Deus Em primeiro lugar Você sente paz Pare de discutir com Deus Concordando com Ele Você ao menos terá paz E as coisas irão bem para você Jó capítulo 22 Verso 21 Em segundo lugar Você vivencia a liberdade Ofereça-nos os caminhos de Deus Aos caminhos de Deus E a liberdade jamais o abandonará Os ensinos dele o libertam Para viver abertamente em sua liberdade Romanos capítulo 6 Verso 17 Em terceiro lugar Você experimenta o poder de Deus Em sua vida Tentações persistentes E problemas avassaladores Podem ser derrotados por Cristo Quando entregues a Ele Prestes a travar a batalha Mais importante da sua vida Josué entrou na presença de Deus Prostrou-se em adoração Perante Ele E entregou-lhe todos Os seus planos Josué capítulo 5 Josué capítulo 5 Verso 13 a 15 Isso o conduziu A uma esmagadora vitória em Jericó Este é o paradoxo A vitória foi alcançada Pelo ato da rendição Render-se Não é enfraquecer-se Você Antes o fortalece Desde que se entregue a Deus Você não terá o que temer Nem precisará se render a nada mais William Booth Fundador do exército A salvação disse A grandeza do poder de um homem Reside na medida Que se entrega a Deus As pessoas entregues a Deus São exatamente aquelas Que são usadas por Ele Deus escolheu Maria Para ser mãe de Jesus Não por causa de seu talento Riqueza ou beleza Mas porque é ela Já havia se rendido a Ele Quando o anjo explicou O ilógico plano de Deus Ela calmamente respondeu Sou serva do Senhor Que aconteça comigo Conforme a vontade dEle Lucas capítulo 1 Verso 38 Nada é mais poderoso Que uma vida entregue Na mão de Deus Portanto Entregue-se inteiramente a Deus Tiago capítulo 4 Verso 7 Parte A A melhor forma de viver Todas as pessoas com o tempo Se rendem a algo ou alguém Se não for a Deus Você se renderá Às opiniões Às expectativas dos outros Ao dinheiro Ao rancor Ao medo Ao orgulho próprio À luxúria Ou ao ego Você foi feito Para adorar a Deus E Fracassar em adorá-lo Encontrará outras coisas Ídolos Aos quais entregará Sua vida Você é livre Para escolher a quem Se entregar Mas não ficará livre Das consequências Dessa escolha Afirma Stonis Stonis Jones Se você não se render a Cristo Render-se-á ao caos Render-se a Deus Não é a melhor maneira de viver É a única maneira de viver Nada mais funciona Todas as outras coisas Todas as outras coisas Levam à frustração À decepção E à autodestruição A Bíblia denomina A rendição a Deus Vosso culto racional Romanos capítulo 12 Verso 1 Outra versão Traduz como a maneira Mais sensata De servir a Deus Também em Romanos Capítulo 12 Verso 1 Render-se à vida Não é um impulso Tolo de emoção Mas um ato Inteligente e racional A atitude Mais responsável E inteligente Que você pode tomar Na sua vida Foi por isso que Paulo disse Temos o propósito De lhe agradar Segundo Coríntios Capítulo 5 Verso 9 Seus momentos Mais sábios Serão aqueles Que você disser Sim para Deus Pode levar anos Mas você acabará Descobrindo Que o maior obstáculo Às bênçãos de Deus Não são os outros Mas você mesmo Uma teimosia Seu orgulho obstinado E sua ambição Você não pode cumprir Os propósitos de Deus Enquanto estiver Concentrado Em planos pessoais Se Deus for realizar Uma obra profunda Em sua vida Ela começará por aí Então entregue Tudo a Deus Os arrependimentos Do passado Os problemas Do presente E as ambições Do futuro Medos Sonhos Fraquezas Costumes Mágoas E traumas Ponha Jesus Cristo No banco do motorista Entregue-lhe o volante Não tenha medo Nada sob o controle dele Poderá ficar descontrolado Orientado por Cristo Você pode enfrentar Qualquer situação Você será como Paulo Eu estou pronto para tudo É a altura De qualquer desafio Por meio dele Que inspira uma força Interior em mim Ou seja Sou independente Da independência De Cristo Filipenses 4.13 O momento Da rendição De Paulo Ocorreu na estrada Para Damasco Após ele ter sido Derrubado Por uma luz Ofuscante Outros tiveram Sua atenção Atraída Por métodos Menos dramáticos Não obstante O ato de render-se Não é um acontecimento Isolado Paulo disse Morro todos os dias 1 Coríntios Capítulo 15 Verso 31 Há momento De rendição E também Há prática De rendição Que ocorre Em todo momento E por toda a vida O problema Do sacrifício vivo É que ele pode Escapulir do altar Então você Provavelmente Precisará Renovar a rendição De sua vida 50 vezes por dia Você deve fazer isso Um hábito diário Jesus disse Se as pessoas Querem me seguir Precisam abrir mão De suas vontades Precisam estar dispostas A negar sua vida Diariamente Para me seguir Lucas capítulo 9 Verso 23 Deixe-me adverti-lo Quando você decidir Viver uma vida Inteiramente entregue A Deus Essa decisão Será testada Isso significa Que algumas vezes Você realizará Tarefas inconvenientes Impopulares Custosas Ou aparentemente Impossíveis Significa que Em geral Fará o oposto Do que deseja Um dos grandes Líder cristão Do século XX Foi Bill Bright Fundador da cruzada Estudantil e profissional Para Cristo Por meio do trabalho Dessa organização Ao redor do mundo O panfleto As quatro leis espirituais E o filme Jesus Visto por mais de Quatro bilhões De pessoas Mais de 150 milhões De almas Vieram a Cristo E passaram a eternidade No céu Certa vez Perguntei a Bill Por que Deus usa E abençoa Tanto a sua vida Ele respondeu Quando era jovem Fiz um contrato Com Deus Eu o redigi De fato E assinei Meu nome Embaixo O contrato Dizia Decidindo Diante Sou escravo De Jesus Cristo Você já assinou Um contrato Para Deus Com Deus Ou você ainda Está debatendo E lutando com ele A respeito do direito Que ele tem De fazer com sua vida O que quiser Este é o momento Que você deve render Se a graça Ao amor E sabedoria Do Senhor Este é o décimo dia O tema Pensando sobre Meu propósito de vida Um tema Para reflexão A essência Da adoração É rendição Um versículo Para memorizar Memorizar Entregue-se Entregue-se Completamente A Deus Para que ele Use vocês Afim de que fazerem O que é direito Romanos capítulo 13 Verso Parte B Uma pergunta Para meditar Que área da minha vida Estou evitando Entregar Nas mãos de Deus Uma das coisas Fortes Difíceis E praticamente Como se falou Aqui no início Da leitura do livro Não se fala Não se prega Porque muitas vezes Isso vai até Contra o pregador A vida de muitas pessoas Inclusive a minha Não vou dizer contra Essa entrega real Nas mãos de Cristo Entregar Nas mãos de Cristo É viver o impossível É viver aquilo Que você não concorda Muitas vezes Ah não Uma pessoa tomou Alguma coisa de você Ou você tem direito A alguma coisa E não se foi entregue A você E você quer reclamar Isso acontece Bastante comigo Eu tenho procurado Aprender Isso E essa leitura De hoje Me faz pensar Mais ainda Sobre isso A que ponto Devemos entregar Somos verdadeiramente De Cristo Ou não somos Não existe 95% Ele não aceita Ele só quer 100% E ele espera Ainda hoje Que você possa entregar Se você entregar Ele vai realizar As coisas Que ele tem Para fazer Na sua vida Se dão errado Na sua vida Se a gente Cai em tramóia Em atropelos Em coisas erradas Pode ver Que é Para a nossa própria vontade Para o nosso próprio Desejo Nossa própria soberba Sempre a nossa E não a de Deus Você quando entrega A vida a Deus Deus tem o poder De fazer tudo Transformar Para o bem Você vai falar Nossa Isso era impossível E aconteceu Olha que bênção Que eu recebi Você vai viver Realmente As promessas De Deus Quando você se entrega A Deus Você é enviado Muitas vezes Para muitos lugares A fazer coisas Incongruentes Coisas difíceis De entender Mas é isso Que alegra o Senhor É isso Que é entregar-se Totalmente a Deus E não falar assim Não entrega a Deus Mas a minha vida financeira É meu controle A vida familiar Tem o meu controle A vida no meu trabalho Tem o controle Que controle você tem? Quando menos se espera Um problema vem E tudo dá errado Você não tem o poder De ver o dia de amanhã Nem o que vai acontecer Nem ter as soluções De todo mundo Se tivesse a solução De todo mundo Todos os problemas Seriam solucionados Somente Cristo pode ter Somente Jesus Tem o poder De ver o dia de amanhã Saber o que vai acontecer E que se acontecer Aquilo hoje Amanhã vai ter O fruto necessário Para que Você seja edificado Para que a glória Dele seja levantada Para que o louvor A ele Seja contínuo Isso que nós vamos aprender Levo isso para mim também Não vou dizer Não vou ser A hipótese Dizer assim Não É para você somente Não Temos que entregar Completamente a vida a Deus Completar a Deus É entender É você saber Que ele está do seu lado Saber que está constantemente E se Jesus está ao seu lado Você não vai errar Você não vai pecar E se você pecar Você vai ter vergonha Aconteceu isso Ontem à noite Quando eu reclamei Eu senti que Jesus Estava ao meu lado Porque eu tinha tomado De acordo com a leitura anterior Prestado essa atenção Que Jesus está ao meu lado A todo momento E eu senti vergonha Porque ele estava ali E isso Começa a fazer uma mudança Nós precisamos mudar Nossas características Nossa maneira de pensar Para realmente viver A vontade de Deus Eu sei que tudo Deus pode Deus é dono Todo ouro Tudo é prata A prosperidade Ele não quer Nossa vida Na tristeza Ele não quer Como eu dizia lá no Perão Ele não foi feito Nossa para acionar Senão teria uma canaleta E não molharia todo o rosto Ele não foi feito Homem para fumar Senão o nariz Seria para cima E outras coisas mais Ele quer uma vida perfeita Ele quer nos preparar Para vivermos Completamente na glória Nós seremos Transformados Com o nosso corpo Mas a nossa mente É graças A capacidade De nossa mente A pureza De nossa mente Que nós vamos Reconhecer as pessoas No céu Nós vamos lembrar Das pessoas Nós vamos lembrar Das coisas boas As coisas velhas Os pecados Já se passaram Mas tudo se fez novo E nós vamos nos alegrar No Senhor É dessa forma Reconhecendo Tendo a memória intacta Que nós vamos reconhecer Os servos de Deus Os amigos Os pastores Os apóstolos Outros mais Que nós lemos E estudamos Durante nossa vida Nós conhecemos Muitas vezes Aqueles missionários E tudo mais Aquelas pessoas Que nos abençoaram E sabemos Que estamos na glória Vivendo até na mente Então Nós devemos Transformar nossa mente Dia a dia E devemos entregar Saber que nossa vida Deve ser entregue Isso não é um ato fácil Vou dizer que é fácil Não é fácil Mas nós devemos Prestar atenção E ter nossa vida Entregue a Deus Fazer cada dia Um pouquinho mais Até chegar A estatura de Cristo Como Paulo fala E vou lembrar Novamente A pergunta Que área Da minha vida Estou evitando Entregar Nas mãos de Deus Isso é uma coisa Bastante forte Para você pensar Então até amanhã Você baixa o livro Leia o livro Mas não passe De capítulo em capítulo Antecipadamente Acompanhe conosco Dia após dia Essa leitura Do livro São 40 dias Uma vida com propósito Você vai ver a mudança Porque você lendo Cada dia Cada dia tem uma pergunta Cada dia tem algo A memorizar Tem algo a refletir E essa reflexão É muito importante Eu fico com essa Reflexão de hoje E você deve pensar O que falta na tua vida Para entregar a Cristo Até amanhã Que Deus te abençoe E você deve pensar Que Deus te abençoe Então E você deve pensar E você deve pensar Que Deus te abençoe E você deve pensar